Cabeça pra cima Olá queridos, muito bom, sempre muito bom estar com você aqui no Cabeça pra Cima. Eu tô aqui, mas me sinto aí pertinho de você, na sua sala, conversando com você sobre esses temas bacanas que informam, que orientam e que nos edificam a cada dia, né? Muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo seu retorno, pelas suas mensagens que hoje tem chegado, inclusive através do Messenger. E isso é muito legal, eu sinto assim um carinho muito grande quando você escreve e quando você dá a sua opinião sobre toda a nossa programação e particularmente sobre o Cabeça pra Cima. Nossa missão, você já sabe, é abençoar vidas. E se nós conseguimos fazer isso levando o amor de Jesus até você, levando uma palavra que ajuda você no seu dia a dia, isso nos faz muito felizes. E esse sentimento não é só meu, não, é meu e de toda a nossa produção. Muitíssimo obrigada pela sua participação. E muitíssimo obrigada especialmente a você, que além de tudo isso, você ora pelas boas novas, você tem uma visão diferenciada sobre o nosso trabalho e ainda contribui financeiramente pra garantir que possamos continuar 24 horas por dia oferecendo uma programação que abençoa a vida, levando as boas novas de Cristo a toda criatura, como o próprio Senhor nos ordenou. É isso, você se torna um missionário junto com a Rede Boas Novas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Essa é a nossa oração contínua. Que Ele mantenha graça e misericórdia sobre a tua vida e que Ele possa atender os desejos do teu coração segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham pela Rede Boas Novas e pela internet no site www.boasnovas.tv Pois é, hoje a gente vai falar de um tema que também ele é, eu acho que particularmente abençoador. Tem um ditado popular que diz que o tamanho da nossa fé pode ser medido pelo volume ou pela quantidade de provações que nós podemos suportar. Mas, será que é verdade que Deus testa a nossa fé? E quando Ele testa e nós somos aprovados, será que rola aí uma compensaçãozinha? Como funciona essa questão? O que você acha? Você acha que Deus testa a nossa fé? Convidamos especialistas e queremos, no Cabeça Pra Cima de hoje, refletir sobre esse tema. Começamos com o nosso informativo. Quem de nós não é provado, não é tentado nessa vida? Quem de nós que não passa por dificuldades? Às vezes, nós queremos que a nossa fé tire do nosso caminho sofrimento e aprovação. Às vezes, achamos que Deus é injusto conosco, porque nos permite passar por tamanhas dificuldades. Primeiramente, devemos entender que a aprovação é algo bom, pois simboliza o fim de uma etapa e, sendo aprovado, será também o início de uma etapa mais elevada. Existem essas e outras centenas de razões pelas quais passamos por uma prova. Mas o que devemos aprender no meio dessas centenas de dificuldades é lidar com as perdas sem negar a Jesus. Nos momentos de maior aflição na vida, é quando Deus prova sua fé, lapidando o seu caráter. É isso aí, né? Deus testa a nossa fé. Você acredita nisso? Você já tem passado por provações? E se você passou por uma aprovação, como foi que você reagiu? Interessante, porque muitas pessoas hoje estão afastadas de Deus porque, de repente, tiveram uma aprovação ou passaram por uma dificuldade e se irritaram muito com Deus. Como será que funciona essa história? Vamos saber, vamos nos aprofundar nessa questão. Para isso, aqui no estúdio, eu recebo Jairo Carioca, ele que é teólogo e também pastor na Assembleia de Deus, Ministério Deus é Fiel, aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Obrigada por estar com a gente de novo, Jairo. Eu que agradeço a sua oportunidade, Celeste, e parabenizar a escolha do tema. É muito pertinente aos momentos atuais em que vivemos, principalmente no contexto da teologia brasileira. E gostei muito do que disse o nosso informativo, né? O sofrimento é bom. Achei interessante. É controvérsia, é controvérsia. Achei interessante ali o informativo. Mas vamos falar, vamos falar sobre essa história aí que é tão contraditória, né? O sofrimento é bom. Mas vamos lá, a gente chega lá. Gente, também conosco, o querido pastor Paulo Moura, ele que é psicólogo e pastor de família na Primeira Igreja Batista do Recreio, aqui no Rio de Janeiro. Obrigada por estar aqui, já estava com saudade. Obrigado, Celeste. É muito bom poder voltar a cabeça para cima. Essa família que é Boas Novas, né? Poder encontrar aqui os demais debatedores. E é bom estar de volta. Pode entregar, pode entregar. Ah, pois é. Raquel é uma mulher de Deus que enfrentou uma luta, uma prova muito grande. Ela vai comentar sobre isso. Estava até conversando aqui no off antes do programa. Estive visitando ela quando ela esteve doente. E ela é uma prova viva de que Deus testa, prova e aprova a nossa fé. Mas, enfim, vamos falar sobre isso no decorrer do programa. E é muito bom estar de volta aqui, podendo reencontrar amigos por todo o Brasil, que a gente viaja, pessoas ligadas na Boas Novas. É muito bom. Bacana, bacana. Deus testa, aprova e aprova sempre. Daqui a pouco você me diz. E, como já falou o pastor Paulo, também conosco, a querida Raquel Medrado. Ela que é pastora da Assembleia de Deus Filadélfia e também diretora da ONG Transformação. Trabalha aí transformando vidas, né Raquel? Que coisa linda. Obrigadíssima, querida. É verdade. Quando eu fui convidada pela produção e eu escutei o tema, eu falei assim, gente, alguém está falando de mim. Eu preciso de ir. Ainda esse mês de julho e agosto, fiquei por conta de internações diversas, uma luta, uma prova com saúde, bem violenta. Mas, o interessante disso tudo, foi muito difícil, foi. Ainda estou no processo. Mas, o que é interessante, que eu tirei de positivo, foi a união do povo de Deus. Em torno do problema que eu estava passando. Todo mundo orando, todo mundo intercedendo, todo mundo pedindo, a gente recebendo esse retorno. Prova também serve para isso, para mostrar quem são os verdadeiros amigos e quem está junto com você. É verdade, é verdade. Eu sei que não é o tema, né, não está dentro do nosso tema, mas isso que você falou, né Raquel? Muitas vezes a gente passa por uma situação, o povo de Deus se levanta em oração. É verdade. Eu gosto de dizer, sacudindo Deus e dizendo, Deus ouve, né, você disse, se a gente te pedir, se nós nos unirmos, então ouve, ouve. Oração amolece o coração de Deus? Eu creio no poder da oração. Cremos, né? Tanto amolece que o apóstolo Tiago escreveu que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina quando vários justos estão clamando, né? Amolece, sim. Pois é, eu também acredito, sabe? Eu acho que... E acredito assim, não é porque é um reconhecimento, né? Até essa questão da oração é um reconhecimento de que se nós o buscarmos, ele pode atender e ele gosta que a gente peça. Então, nada de vaidade, mas esse movimento do ser humano, né? O psicólogo aqui. É uma forma de Deus tratar a gente, né? O fato da gente falar, pedir, isso é uma forma de tratamento. Não que ele precise, né, Celeste? Deus não precisa de nada, ele é soberano, absoluto. É uma forma que ele tem, porque ele conhece cada um de nós. E ele, quando permite que passemos por provas, por lutas, ele nos conhece profundamente e sabe que se nós o buscarmos, nós vamos amadurecer. O sofrimento traz muito aprendizado. O sofrimento, via de regra, é terapêutico, porque nos trata, tira o nosso orgulho, né? Quebranta o nosso coração. Então, Deus sabe como trabalha com cada um de nós. Essa é uma grande verdade. Nos purifica também, ele tem um efeito purificador. Isso, santificação mesmo, né? Tem sim. Porque muitos sofrimentos nós causamos. Nosso pecado, nosso orgulho, nossa vaidade. E outros são causados. Ou outros, inevitavelmente, pela vida, né? Uns causamos e outros são causados, né? Pela nossa família, circunstanciais. Pela sociedade que nós estamos inseridos. É verdade. E as provas, os sofrimentos, batem a porta de qualquer um. Justo ou injusto. Só o laço para todos, para bem da verdade. Mas nós temos um Deus que é absoluto, soberano. Ele controla todas as coisas. E nesse momento de prova, a gente precisa realmente aquietar o coração e saber que Deus está no controle. Pois é. Por isso eu estava pensando aqui, né? Porque o senhor estava falando, vocês falaram, né? O sofrimento, ele purifica, ele nos fortalece, etc. Mas tem que ter visão, tem que ter entendimento disso, né? Porque senão ele nos derruba, ele nos enche de mágoa, de ódio. Ele pode vir como um veneno horroroso, né? Se nós não tivermos a visão correta também a respeito do sofrimento. A Bíblia, ela vai trabalhar o tempo todo a questão do equilíbrio, né? O viver cristão é um viver de equilíbrio. Eu sou nascido e criado dentro do movimento conhecido no Brasil como Assembleia de Deus. E conheci um período da minha infância, onde havia uma teologia disseminada dentro da Assembleia de Deus, né? Em que o cristão era... ele não podia ter envolvimento com coisas seculares. Quer dizer, pra você ter ideia, eu já ouvi até que não podia nem ter casa própria, nada disso, porque Jesus estava voltando e tal. Então, essa é uma forma errada de conceber, né? De entender a Bíblia. E também, a gente vive hoje um outro momento em que o cristão é permitido tudo. Então, esse cristão que antes que não podia nada, agora pode tudo, é dono de tudo e traz uma teologia estranha, muito aliada ao consumismo. Então, o que a Bíblia o tempo todo vai terminar é o equilíbrio, né? O escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 7, eu gosto muito desse versículo, ele fala assim, ó, suportar as aflições, né? E o pastor Paulo disse bem claro aqui, e a pastora também falou uma coisa, que é um processo. Então, se é um processo, ele tem início, meio e fim. Até porque Deus não é, né, usando a linguagem da psicologia, não tem nenhum maníaco do outro lado querendo testar a gente à exaustão. Não, Deus conhece cada um, sabe onde cada um pode ir, com a sua dor, com a sua dificuldade. E o mais importante disso tudo é que esse é um processo em que nós não estamos alijados, nem estamos sozinhos. Cristo passa conosco, né? Eu aprendi que ele não nos tira da cova do leão, mas ele fica dentro da cova do leão conosco, né? E os meninos, os moços que foram assados na fornalha ardente, eles são bem fáceis quando eles dizem, o nosso Deus tem o poder de nos livrar, mas ainda que ele não nos livre, ou seja, há uma outra possibilidade, né? Ele não sabia qual era a dimensão do que estava por trás de tudo aquilo. Então, a gente precisa entender... E nem do poema das palavras, né? Claro, ainda que ele não nos livre, nós não o negaremos. Então, havia ali uma convicção, não de ser livrado ou não ser livrado, mas de que Deus estava com eles. Então, esse que é o grande axioma da questão. Porque muitas vezes, quando Deus não livre, é isso, né? Aí vem a raiz de amargura, vem aquela coisa, revolta contra Deus. Mas isso tem a ver com a teologia, Celeste. Isso tem a ver, essa amargura, pelo menos eu penso assim, que essa amargura, essa tristeza, essa revolta tem a ver com o tipo de ensinamento que o povo tem se alimentado. Você passa pela rua, por exemplo, há algumas igrejas que chegam a colocar banner, pare de sofrer. Quer dizer, isso não precisa nem entrar na teologia, nem entrar na psicologia, já dizem que isso é impossibilidade. A vida, você já nasce chorando. Eu, particularmente, não conheço ninguém que nasceu sorrindo. Do verdadeiro evangelho, para de sofrer, não existe. Você não conhece, eu não conheço ninguém que nasceu sorrindo. Nascer já é um momento de sofrimento, né? É uma amargura. Abre os olhos. Se não chorar, fica ruim, né? Aliás, sem chorar. Tem que chorar. O choro é um sinal de... O símbolo da vida é o choro. E quando o choro não acontece, ele tem que ser provocado. É verdade. Tem que ser provocado. Existe a ruptura. Exatamente. E no processo todo do crescimento da criança, nos construtos, aquela coisa toda, tem o tombo quando está aprendendo a andar, tem as palavras erradas quando está aprendendo a falar. Quer dizer, tem toda a questão de sofrimento, né? Tem o deixar o papai e a mamãe para ir para a escola. Quer dizer, tem todo o sofrimento. Então, o apóstolo, o escritor de Hebreus, ele não fala assim, vocês vão deixar de sofrer. Não, ele fala assim, suportem. Não, suportem porque é um processo. E esse processo, no olhar bíblico, ele tem uma intenção, produzir caráter. Então, o livro de Hebreus, capítulo 12, vai falar sobre produção de caráter. Estamos vivendo um momento em que a igreja está entrando em colapso, porque temos líderes hoje sem caráter. Porque foram líderes formados distante dessa teologia cristã. Líderes formados, né? No grito, parem de sofrer. Não tem como. Aí a liderança vai criando. Uma liderança fraca. Também, né? É um conceito. Sim. Já pensou, Raquel? Não pode sofrer. Não pode. Não pode. Não pode. Como você ficaria nesse momento? Nem que esteja no discurso, né? Porque o discurso, o sofrimento continua, todo mundo continua sofrendo. Mas, pelo menos, o meu discurso como líder, se quero ver a casa cheia, eu tenho que ter um discurso. Pare de sofrer. Você aceitou o evangelho, o evangelho da prosperidade. Você vai ter tudo o que você quiser. A casa vai ficar cheia. Mas, não é esse o evangelho que... É, mas é aquilo, né? A casa fica cheia no domingo. Na segunda-feira, a casa esvazia, porque o dia a dia nos leva a entender que problemas surgem. E gera frustração, porque é oferecido uma coisa que não pode se manter. E todo paliativo tem o seu momento que ele não funciona mais. E você precisa de doses maiores. Exato. O placebo tem uma hora que ele é administrado e, com a confiança, ele é ingerido e a pessoa pensa que traz resultado. Mas, chega um determinado momento que aquilo para, não funciona mais. E aí, vem a realidade. Cadê as promessas? Cadê as benfeitorias que o evangelho tinha que me trazer? Cadê o andar flutuando que eu, quando aceitei a Cristo, eu pensei que ia entrar? E não existe flutuar e não existe. No mundo, tereis aflição. Isso é bíblico. Eles estão tirando essa frase dele. O evangelho do placebo. Eu vou pegar esse tempo. É, o evangelho do placebo. É, o evangelho do placebo. Perfeito. É verdade. Isso eu acho que é muito importante da gente falar, porque eu fico assim, né? E oro ao Deus, cada dia a mais, para que a lotação das nossas igrejas, elas continuem. Que elas possam aumentar. Mas que aquele momento não seja o momento único de culto, de cada uma das pessoas que está ali. Mas que seja o momento de busca de alimentação, né? De busca de comunhão, de busca de encontro com Deus. Para que ao sair dali, no resto do tempo que esteja fora da igreja, a gente possa agora se exalar o perfil de Cristo, né? Possa ser essa luz e esse sal que a Bíblia espera de cada um de nós. Porque se for só essa coisa do momento, a gente depois não consegue passar, não consegue viver, não consegue ter um comportamento condizente com aquilo que a Bíblia... E o Evangelho é contraste, né? Exato. O Evangelho é contraste. Jesus veio para contrastar com tudo aquilo que estava sendo ensinado. E o Evangelho hoje é contraste. Ainda, o Evangelho ainda está na contramão do sistema secular. Com certeza, com certeza está. Queridos, eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar minha paradinha e eu volto no próximo bloco com a nossa pergunta tema. Deus testa a nossa fé? Mas aí a questão é assim, ele testa ou prova? Tem diferença de uma coisa e de outra? Tá bom? Vamos lá. Intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.